A Nokia parte à conquista do mercado dos tablets, desafiando a Apple e a Samsung, que a empresa finlandesa adquirida pela Microsoft apresentou em Abu Dhabi seis novos produtos, incluindo a primeira tablet, chamada Lumia 2520. O aparelho funciona com o sistema operativo Windows RT 8.1 e possui um acre de 10 polegadas. O blogger Nathan Day defende que é um grande dia para o mercado dos tablets em geral, mas a Nokia tem definitivamente uma vantagem sobre o que anunciou em termos de capacidades, em termos de ambiente de negócio e conectividade que oferecem no Lumia 2520. O mercado dos tablets tem boas perspectivas de crescimento. Segundo o Instituto Gartner, as vendas deverão rondar os 184 milhões de unidades este ano e 263 milhões em 2014. A tablet da Nokia, assim como dois novos smartphones de grande ecrã, o Lumia 1520 e 1320, deverão chegar ao mercado a tempo das prendas de Natal, procurando recuperar o terreno perdido pela Nokia para os rivais.